Gente, bom dia! Boa terça-feira, né? Vocês já devem estar ouvindo a Nina lá, feliz, graças a Deus ela caiu na tinta, mas ela já se recuperou, graças a Deus, tá bem. E eu acordei bem cedinha, gente, agora já são meio-dia, porque eu tava conversando com meu filho, tomando um café com ele, dando uma atenção pra ele, né? Ele vem todos os dias mesmo me ver. E agora, gente, eu vou preparar o arroz, já preparei uma carninha, vou mostrar pra vocês, é a carninha da moda. Olha, gente, uma costelinha de porco bem caprichadinha, bem temperadinha, nem precisa de bife, apesar que eu comi bife essa semana, não, domingo, né? Não tô comprando, estou boicotando, porque é um desaforo, né, gente? Muito caro. E olha, dá pra ele passar muito bem com uma carninha de porco, um frango. Gente, vou lá buscar meu menino, hein, que chegou, tá? Chega gritando, peraí. Um minutinho, vamos junto comigo. Bom dia! Chega, não sabe esperar, taca o dedo na campainha, né, Matheus? Deixa eu abrir pra ele. Bom dia! Só um dia! Bom dia! Bom, foi boa a escola, negrão! Foi! Foi, foi! Foi preguicinha, né? É! Quem é? Gente, agora ele vai trocar de roupa, né, Matheus? Chegou os... Oi? Oi? Seu nome já? O quê? O negócio lá, esqueci o nome. Não sei. Da empresa? Não, não chegou nada, não. Da empresa? Que empresa? Que negócio! Mas chegou o dinheiro? Não, ainda não. Vai transferir, vai devolver pra meu dinheiro. Aí você vai comprar o drone? O que? Drone? É. Pro Natal, né? É. Tá, filho, tira essa máscara, já, sufocante. Então, vai errado. Bom, então, agora, gente, vou voltar lá pra cozinha, porque eu não preparei o arrozinho ainda. E ele chega morrendo de fome, a cara dele. Eu não, vó. É um minuto, o arroz já tá pronto, a carne já tá pronta. Você aguarde só um minutinho. Eu quero comer só a carne, né? Não, não, não. Você vai esperar o arroz. Não, eu quero, não quero o arroz. Para! Estou chorando com o arroz, eu quero a carne. Eita! Eu quero a carne. Para de graça, Matheus. Eu quero a carne. Olha só. Isso não é brincadeira, né, gente? Ele tá fazendo desse jeito agora. Eu quero. Come carne com salada, então. Tá bom? Tá. Eu vou arrumar uma carninha com salada pra ele. Antes que ele... Eu não gosto que ele mexa na padela, não. Porque ele se queima, ele é pequeno ainda. Se bola fit. Já. Botada. Saladinha já tá preparadinha aqui, ó. Ele adora. Aí depois que eu terminar de fazer o arroz, ele come de novo. Ai, ganho. Olha, gente, agora é a segunda etapa do arroz e mais carne. Salada não quer... Já comeu, não quer mais. E nem feijão. O negão come bem, graças. Deixa eu levar lá pra ele. Ai, quer guaraná também. Gente, daqui a pouco eu vou, esperando o meu medo chegar, Aí eu vou no correio. Não sei se ele vai querer ir comigo. Espero que sim. Porque eu vou fazer um... Eu vou mandar uma encomenda. Isso mesmo. Mandar uma encomenda pra uma pessoa, tá? E é pesado, né? Pra me levar. Apesar que o correio fica perto daqui de casa. Mas eu vou de cá. Porque é pesadinho. Depois eu... Eu não digo. Eu vou de cá. E se o meu marido for pra mim é melhor. Eu gosto quando ele vai comigo. Mas se ele não for, daí eu vou. Tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês o que é. Só não vou falar pra quem. Depois vocês vão ficar sabendo. Tá bom? Gente, esse pacote... O que eu disse pra vocês que eu tava enviando, né? Pelo correio. É essa foto que tá aí. O quadro mineiro e o porta condimentos. É pra um amigo nosso, tá? Meu e do Luiz. Uma pessoa muito especial. Muito querida. E espero que ele goste, né? Vai demorar um pouquinho pra chegar lá. Na casa dele. Porque é correio, né? Mas vai chegar. Se Deus quiser. Uns 15 dias, mais ou menos. Ou antes de eu estar lá. E, gente... É... Já fui lá no correio, né? Já coloquei lá. Já graças a Deus eu tava a caminho. Mas eu quero mostrar pra vocês uma... Uma benção. Porque hoje o dia foi muito cansativo pra mim, sabe? E também um pouco chateada. Sei lá. Acho que é saudades. Um pouco de saudades que eu tava... Tô, né? Do meu irmão que faleceu faz pouco tempo. Então a gente fica meio caidona assim mesmo. É normal, né? Eu sou humana e... E amo o meu irmão, né? Mas é normal. Mas olha só, gente. Que coisa mais linda que a minha irmã me mandou. E isso é... Não tem preço. É uma coisa de Deus mesmo. Vou mostrar pra vocês. É a Isabela, minha netinha. Ela tem um ano e quatro meses. Ela ama dançar. Desde pequenininha que ela já se mexe todinha no colo da mãe, né? Pra dançar. E agora que ela tá andando, ela já tá fazendo umas coreografias dela lá. Que a gente morre de... Vou mostrar pra vocês o vídeo, tá? Que é muito fofa mesmo. Uma belezinha. Ela que inventa essas coreografias dela. Gente, e também quero falar pra vocês, pra... Irem lá no meu canal. Tá? Quem não é inscrito, se inscrever. Deixar um like. Compartilhar, tá bom? E assistam o vídeo. E um beijo de luz. E se Deus quiser, amanhã eu vou estar... Vem, essa saudade vai embora, né? Porque é assim mesmo. A saudade vai e vem. Mas... Beleza? Beijo pra vocês. Deus abençoe a todos, tá? Tchau. A saudade vai e vem. A saudade vai e vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL